O DJ Tavares que falou Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe quem eu serei amanhã Daí, polêmico, problemático, que eu vou passar Fala com o trem, fala Fala com o trem, meu amor A GQ tá mandando jantar com o Tavares Pra toda a cretina se acabar É o A GQ tá contando Se liga que eu vou falar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamos trepar, vamos transar Vamos por tempo, vamos se acabar Vamo trepar, vamo transar, vamo pôr até vamo se acabar Vamo trepar, vamo transar, vamo pôr até vamo se acabar Vamo pôr até vamo se acabar Vamo trepar, vamo se acabar Vamo trepar, vamo trepar, vamo trepar